Começo a segunda-feira com uma notícia daquelas, policiais penais que estavam em perseguição a um suspeito. Infelizmente, acabam capotando a viatura que estavam. Os nossos guerreiros aí precisaram de atendimento, pois ficaram presos nas ferragens, nas imagens. É possível ver uma verdadeira força-tarefa para resgatar os nossos policiais. Vai acompanhando com a gente. A reportagem acaba de ficar pronta. A história é a primeira de hoje. Sem demora, meu querido Lobão. Mirou, calibrou. Então dispara o canhão de audiência. Está ali, capotado. A gente está aqui no bairro de Espraiado. E a informação que a gente tem é o seguinte. Eles estavam vindo de uma missão de Lucas do Rio Verde, quando foram fechados, estranhamente, por um veículo suspeito, um Corolla. Nesse momento, eles fizeram acompanhamento desse carro. E nesse acompanhamento, acabaram capotando aqui, bateram num poste. O Maio que está mostrando para a gente aqui, o poste está no chão. Policiais ficaram feridos. Foi preciso o corpo de bombeiros comparecer no local aqui, porque algum deles ficou preso às ferragens. Foi feito toda aí as máquinas. Utilizaram todos os equipamentos para poder tirar esses policiais de dentro do veículo. Eles estavam em quatro policiais penais, vindo lá de Lucas do Rio Verde. Nesse acompanhamento, acabou sofrendo aí o acidente. Já foram levados para atendimento médico no pronto-socorro de Cuiabá. A equipe do SAMU já teve presente aqui no local. Conseguiu levar. Um deles está bem. Um deles está falando. Está aqui em pé, tranquilo, falando com a galera ali. Os outros três foram levados para o pronto-socorro. E a informação é o seguinte, os bandidos, quando perceberam, eles chegaram a abandonar o veículo para sair correndo aqui na região de Mata do Despraiado. Mas quando perceberam que os policiais penais sofreram um acidente, eles voltaram, pegaram o veículo novamente e saíram em fuga. No apoio, várias guarnições da Polícia Militar, do SOI, da PM, estão procurando esse Corolla, que seria um Corolla preto. Essas são as primeiras informações, né? Chegamos aqui, né? Os policiais penais estavam bastante machucados aí. A gente já, de imediato, já tentou acionar aí a bombeira, né? Que eu vi que estava com o início de incêndio aí. Mas não chegou a pegar fogo. O SAMU também foi presente. Graças a Deus, apesar de ter machucado bastante, mas aparentemente não corre risco de vida. E os suspeitos fugiram, né? É, segundo informações, é que eles tentaram abandonar o veículo, mas com a viatura que se envolveu nesse acidente, né? Eles acabaram voltando, pegando o veículo e tomando o rumo aí. Mas a rotina já está em calça deles aí, mais viatura nossa aí. Vamos ver se a gente consegue localizar e prender eles mesmo. Com certeza, por aqui, por perto, eles não estão mais. Mas a informação é que eles fugiram por ali, Maico, ó. Fugiram por aqui, ó, que já dá acesso a essa rua aí, já dá acesso lá à Avenida Miguel Sutil. E aí, com certeza, a polícia deve colocar a mão nesses bandidos aí logo mais. A situação é que estavam vindo de uma missão em Lucas do Rio Verde, né? E ocorreu a situação suspeita e eles foram fazer a averiguação. E nisso ocorreu o sinistro, né? A situação aí, mas nós ainda estamos, né? Identificando certinho o que aconteceu, o que de fato aconteceu. Estavam em quantos no carro? Quatro. E aí já foram, já receberam o atendimento, né? Já foram encaminhados até o atendimento hospitalar. A equipe da Deletran, da Polícia Civil, já está aqui no local para poder apurar os fatos. A Polícia Civil ali já está também tentando colher mais informações, inclusive vendo se tem algumas câmeras de segurança aqui no local para poder ajudar nessa investigação. O fato é esse. A equipe da Polícia Penal estava chegando de missão, conseguiu identificar um veículo suspeito, na perseguição acabou acidentando ali, bateu num poste, capotou. Os policiais estão bem, foram levados para atendimento médico, mas foi preciso todo esse aparato aí, corpo de bombeiros, retirar ali, abrir as ferragens do veículo para poder retirar os policiais que estavam feridos. E os bandidos tinham até abandonado o veículo, mas percebendo o acidente, entraram novamente nesse veículo um Corolla, aparentemente um Corolla preto, e saíram em fuga. Mas a Polícia Militar, equipe de Rotam, já está na busca e a gente vai seguindo as informações aí, tá? Com imagens de Michael Xavier, Israel Prats, para a TV Cidade Verde. Olha, eu desejo melhoras aos nossos amigos da Polícia Penal, né? Para você ver, os nossos policiais, eles estavam vindo do interior, daí eles se deparam com quatro elementos a bordo de um carro preto, um Corolla. Eles se aproximaram para fazer abordagem, para mandar os caras pararem, ao invés de respeitar a ordem de parada, não. Os bandidos, eles saíram em alta velocidade, eles saíram em fuga e provocaram este acidente. E é aquilo que eu digo, meu povo, olha o trabalho de risco que os nossos policiais realizam todos os dias. O policial, quando ele sai de casa, ele não sabe se ele volta. Ele dá a vida dele pelo cidadão de bem, seja a Polícia Penal, a Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil. Por isso que eu digo, quando você avistar um policial, agradeça, cumprimente, porque estes são os nossos heróis da vida real. E eu espero que os quatro marginais que estavam a bordo deste carro, que saíram em fuga em alta velocidade, que estes quatro elementos, que eles sejam presos o quanto antes e precisem se explicar para as autoridades.